Hey pessoas, eu sou o RandomMMZ e sejam bem vindos de volta a Shippusenki Forskier 2 Vamos lá para o estágio 2 do castelo ou o que quer que seja a forma que esse jogo chama isso Ou uma fase de gelo Interessante Eu não devia ter feito isso Cara, eu consigo pular para fora Eu quase pulei direto naquele inimigo Por causa que eu achei que Ah, essa espada carrega mais rápido do que eu lembrava Ok Esse tiro não dá para cancelar Ok, acabou a minha energia Ok, talvez não entre nas fases dessa forma Eu ainda acho que aquele boss poderia ser um pouco menor Ok Dá para fazer assim com esses bichos Ok, vamos Agra eles Eu estou mais ou menos na mesma situação que eu estava Ok, parabéns Vamos novamente Dessa vez tentando tomar um pouco menos de dano antes de chegar ali E se eu tomar esse mesmo dano de novo E se eu tomar esse mesmo dano de novo Eu esqueci completamente o que eu ia falar Enfim Ali não há necessidade Agora apenas tomar cuidado Para não ser esmagado completamente por esse bicho Ah, mas realmente Ops O... O gelo realmente dá uma dinâmica nova para essa luta Não há necessidade Porque agora você tem que ir com cuidado Interessante Gostei de como eles fizeram uma versão secundária dessa luta Dessa forma Espera aí Não, não consigo Ops Ops Eu permaneço na minha ideia De que realmente Ops 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 Muito bom saber que Aquilo são espinhos Ops Ops Tem um breve De outra cor Interessante a forma com que eles fizeram uns Yoko Blocks Bem interessante Chegamos ao boss Um boss mecânico e de auto-scrolling É sério De alguma forma eu dei muito dano mas parece que nada batia Eu não entendi, não foi nada Eu tenho que refletir os mísseis de volta, é isso? Deixa eu ver se é isso É exatamente isso Ops Ops Aí é só andar Não parece ser muito difícil esse boss, eu só demorei para entender como ele funciona Ok, isso é um ataque completamente novo Olha o dado quando esse jogo faz esse Mais uma Mais uma vai Uh Confio Sério Sério? Isso não contou Eu espero que eu não tenha bugado É com certeza não, parece que dá para relutar contra os bosses depois que você passa É verdade É verdade É verdade É verdade Porque tem um sistema de ranking Isso precisa ter um refight de boss Mais um Mais um Não, apenas isso Beleza Beleza É, acho que até agora talvez esse tenha sido o episódio mais curto Não sei se o episódio mas com certeza foi a gravação mais curta Deixa eu ver quantos pontos eu tenho, fazer alguma coisa aqui e usar um pouco de tempo Beleza Eu melhoro o ataque e posso melhorar a defesa também A defesa pode ser uma boa Eu acho que isso aqui dá Eu acho que isso aqui dá Multiplica a minha vida Eu acho que quanto mais vida eu tiver mais isso aqui vai valer a pena Mas dá para pegar os dois, não dá? Isso aqui é 6 mil E aí eu pego também a defesa Perfeito Agora eu tenho muito mais vida Perfeito As coisas estão aqui Eu tenho esse equipado, não sei o que que é Deixa eu ver a minha coleção Apareceram mais coisas aqui, beleza Os ativements eles são Eles tem um gráfico legal Eu pensei que seria só um quadrado mostrando Ah é isso aqui você conseguiu, beleza Mas não Realmente mostra Mas é isso Acabei de fazer essa No próximo episódio Estágio 3 E aí E aí